Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje Fluminense Internacional, válido aí pelo Campeonato Brasileiro, né, 13ª rodada Fluminense muito mal na zona de rebaixamento, então hoje é vencer ou vencer Jogo em casa, mais um aí da nossa sequência, né, bastante jogos aí jogando no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro Até então essa sequência não vem sendo muito legal, empatamos o primeiro jogo contra o Ceará E perdemos o segundo para a equipe do São Paulo e agora enfrentamos o Internacional E temos até algumas notícias boas para esse confronto Fiquem tranquilos, já vou falar tudo o que a gente pode esperar para o jogo de hoje, a provável escalação Mas antes disso, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo melhor aplicativo de futebol OneFootball, nele você acompanha jogos, tabelas, notícias, tudo em primeira mão e perfeito para você que curte demais futebol Clica aí no primeiro link da descrição, é 100% gratuito e você não vai ficar mais de fora de nada que acontece no mundo da bola Mano, então, o jogo de hoje acontecerá às 7 horas da noite no Maracanã Portanto, se você ainda não adquiriu seu ingresso, fique tranquilo que ainda tem como comprar, mano Os ingressos vão estar sendo comercializados até o fim do primeiro tempo Já tem até uma quantidade de pessoas que já estão com ingresso por conta daquele pacote, né, de 5 jogos Esse daí era um deles E com certeza esse jogo promete bastante, tendo em vista que na última terça-feira o Fluminense conseguiu uma baita classificação em cima do Penharol Vencemos aqui em casa por 3x1 os caras, com casa cheia, né, recorde de público na Copa Sul-Americana 35 mil tricolores E hoje vamos estar tentando implantar esse mesmo futebol Estar tentando surtir o mesmo efeito em cima do Internacional para que a gente consiga pontuar no Campeonato Brasileiro O que vem sendo bem difícil para nós Em 12 jogos o Fluminense somou apenas 9 pontos, isso não chega nem a um total de 1 ponto por jogo Realmente está uma situação bem complicada O Fluminense nos últimos 11 anos não esteve tão mal assim, para vocês terem noção qual é a atual situação do clube Mas a gente sabe que dentre esses jogos a gente pode até falar um pouquinho aí do VARES Algumas vezes que a gente até chegou a ser prejudicado É claro que esse mérito não entra, a gente não tem que ficar aqui chorando pelo leite derramado A gente tem que sempre estar colocando a bola para frente aí para estar tentando pontuar A gente sabe que a CBF tem esse tipo de problema E todo time aqui na Série A costuma sofrer com isso Uns mais do que outros, né E o Fluminense realmente está deixando a desejar Em certas partidas, como a contra o Ceará por exemplo E é isso rapaziada, uma das notícias boas que já vão te dar um ânimo aí para o jogo de hoje É que o Wellington Nen está escalado Tanto ele quanto o Nenê Nenê não foi escalado no último jogo Devido a ter uma cláusula no contrato dele Quando ele saiu do São Paulo e veio para o Fluminense Que era, se ele tivesse que jogar O Fluminense teria que pagar uma certa quantia em dinheiro Para estar podendo usar o jogador contra eles E isso obviamente é fora do parâmetro do Fluminense A gente não está pagando nem para contratar jogador Ainda tem salário atrasado e vai ficar gastando dinheiro Para poder escalar Uma partida teoricamente normal, né rapaziada É o campeonato brasileiro, não é mata-mata nem nada Então tipo assim, o pior que poderia acontecer foi o que aconteceu, né A gente sair sem ponto nenhum Realmente não valia a pena Eu não sei por que houve essa cláusula Na verdade eu nunca tinha visto isso antes, né Uma cláusula que impede um jogador de jogar com seu antigo clube Se vocês já viram isso, deixem nos comentários Porque eu confesso que é algo novo para mim E o Antonin, como eu falei, né Vai ser a primeira partida aí que ele foi relacionado pelo Fluminense Ele não joga desde maio Então ele realmente está um pouco parado Sem ritmo de jogo Não sei se o Fernandes vai estar utilizando ele de fato nesse jogo Mas já é muito bom a gente ter um jogador assim no banco de reservas A provável escalação vai ser a mesma do jogo contra o Penharol O Fernandes vai permanecer com o Marcos Paulo na frente O que realmente vem dando muito certo aí João Pedro ainda está se recuperando Está na fase final ali de recuperação Então a gente não pode contar com ele nem no banco de reservas hoje E talvez se ele estivesse realmente já disposto a jogar O Fernandes estivesse começando com ele aí no time titular Não sei mais qual é a opinião do Diniz Se ele vai estar preferindo essa peça ou não E é isso, rapaziada Vamos para a escalação Muriel no gol Julião na direita Vocês viram aí que no último jogo Ele realmente amassou ali na lateral Fez tudo certinho Atrás e tudo certinho na frente Inclusive deu até assistência para gol Julião realmente vem jogando bem Eu até falava um pouco aqui Que senti essa vontade dele estar jogando Porém ainda preferi o Gilberto E hoje, sem sombra de dúvidas Eu posso falar aqui com tranquilidade Que o Julião vem sim jogando melhor que ele O Gilberto desde que voltou de lesão Fez uma ou duas partidas boas Isso eu sendo até um pouco humilde falando, cara Porque realmente a gente estava vendo ali Que não estava funcionando muito bem É claro que a culpa não era só dele Era todo o esquema ali que às vezes prejudicava A gente viu o Gilberto jogando melhor Naquele esquema do Abel Onde ele se sentia mais livre Mais como o Alado Que como o lateral de fato O Gilberto não é um cara de marcação Eu vejo ele muito mais como um lateral ofensivo Do que qualquer outra coisa Não é à toa que ele faz muito pênalti Muita falta boba ali atrás Que acaba atrapalhando um pouco o Fluminense Mas é aquilo, né? Ele atrapalhava atrás Porém mandava bem lá na frente E hoje em dia a gente não está vendo nenhum dos dois Então o Fernando Diniz Eu estou até apoiando ele nessa decisão E eu espero que o Julião hoje Faça mais uma boa partida Na zaga temos Digão e Nino Eu espero que o Digão não dê de maluco de novo Ele está voltando agora de suspensão depois do jogo contra o Vasco Pelo amor de Deus, Digão Vai com calma Sem voadora na cara Sem coisas desse tipo Que você já viu que deu bosta Na lateral esquerda permanece o nosso Coringa Caio Henrique Eu digo Coringa Porque o cara joga bem em qualquer posição E joga bem em qualquer jogo O cara mais regulado do Fluminense Nesse ano Sem dúvidas, mano Todos os jogos o cara jogou igual Não teve um jogo que o cara comprometeu No meio campo temos Alain, Daniel e Ganso Aquele trio que vem surtindo também muito efeito O Ganso não atua tanto assim como armador Ele é mais um cara ali Pra estar dando a bola pro Danielzinho Pra estar desarmando E achando um passe Aquele que você viu no último jogo, né, mano Entre, sei lá, quatro jogadores do Penharol Ele acabou achando o Caio Henrique Ele é esse cara, tá ligado? Ele não vai ser o cara que vai ficar com a bola o tempo todo no pé Criando o tempo inteiro Ele vai ser o cara que vai precisar de uma bola Pra acabar com o jogo E fora isso Vai estar dando suporte ali pro Danielzinho E tá tentando mais vezes O Alain Eu não preciso nem falar nada, né Nosso volante aí Nossa, que cara perfeito, mano Cada dia que passa eu gosto mais de ver o Alain jogar E na frente Marcos Paulo Pedro E Johnny Gonzalez Johnny Gonzalez nos últimos três jogos aí Fez quatro gols Vem jogando demais na frente A torcida já pegou um certo carinho com ele O cara tem personalidade Joga muito bem realmente Porém Nesse mesmo dia que eu tô gravando o vídeo Que é um dia antes da partida A gente teve uma notícia aí Que pode deixar um pouco abalado Essa questão, mano Porque o papo que tá tendo é a renovação do Johnny Gonzalez Porém ele quer uma quantia maior Ele quer um certo salário Inclusive que o Fluminense compre ele Porque na verdade Ele tá emprestado pro Tricolor E tendo em vista que o mercado dele Tá completamente em alta O valor que ele tá pedindo É um pouco distante da realidade do Fluminense O que a gente ofereceu É bem longe ainda do que ele quer E com certeza Vai haver sondagens aí De outros clubes brasileiros Pelo menos Isso é o que eu acredito Por enquanto Obviamente ele tá focado no Fluminense Inclusive eu vou continuar torcendo Pra que ele dê certo Mas já adianto isso Pra vocês não irem se apegando tanto As dancinhas do Johnny Mano Não quero abalar ninguém aí Nesses ânimos e tudo mais Eu só tô tentando ser o máximo realista aqui E a gente viu aí ano passado, né O que aconteceu O nosso time inteiro Praticamente titular foi embora Se não me engano O único que permanece ainda É o Digão Fora isso É tudo cara nova E a outra notícia boa Que eu tenho pra dar pra vocês Que é até também Pra deixar a gente um pouco mais tranquilo É que a provável escalação aí Do Internacional pra hoje Talvez não seja A equipe titular de fato O Internacional tem um grande confronto Aí na quarta-feira Contra o Cruzeiro Válido aí pela Copa do Brasil Então Pelo que eu tô vendo aqui no Globo Esporte O técnico vai tá optando aí Por um time misto Hoje A delegação assim Que chegou aqui no Rio de Janeiro A gente viu sim Os jogadores titulares Ou seja Essa notícia não é 100% Convicta que irá acontecer Mas o fato do time titular ter vindo Também não quer dizer nada Tendo em vista que Os jogadores não vão voltar A Porto Alegre Antes de viajarem pra Belo Horizonte Pra poder fazer sua partida Então eles terem vindo pra cá Pode significar somente Que eles vão Pro jogo contra o Cruzeiro E não contra o Fluminense Tá ligado Fica essa dúvida É quase que certo Que ele vai com o time misto hoje E isso sem dúvidas É até uma notícia boa Aqui pra nós Que torcemos pro Fluminense A gente é claro Tem que entrar focado Ainda assim Um time reserva Do Internacional Chega a ser melhor Do que muitos times ainda Da série A Do Campeonato Brasileiro Inclusive tem dois jogadores deles Que estão nesse time aí Misto Que são ex-atletas Aqui do Fluminense Entre eles Rafael Sobbs E o Elton Silva Então rapaziada Vamos com calma Mas a gente não pode negar Que é sim uma notícia boa Então cara Hoje terá vlog aqui no canal Sim Com paraceria ao jogo Estarei lá no setor sul Acesso B superior Se você quiser me encontrar por lá Eu vou estar entre a pilastra 10 E a pilastra 11 Sempre costumo ficar por ali Ou talvez até perto da grade Com a rapaziada lá Dos influencers Né cara Cola aqui no canal De a noite Que deve ter aquela live Pra gente poder resenhar Sobre a partida Logo amanhã de manhã Vai estar saindo vlog aí no canal E é isso rapaziada Valeu mesmo Tamo junto E hoje como eu já disse aqui Mano É ganhar ou ganhar Não tem outra opção Mano A gente precisa sair com esses 3 pontos Pra tá tentando ali Dar uma respirada Da zona de rebaixamento Valeu Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri